Música Peça com Carvalhal, já a colocar 3 homens em aquecimento Lucas Mineiro, Abel Ruiz e também Mário Gonzalez Lançamento para Filipe Ferreira, lançou para Musa O Croata não segura, corta Almos Ratti e agora o mau atraso Atenção Gustavo Sauer, está isolado pelo marcar no Boa Vista Atina o Sauer, golo! Boa Vista, Boa Vista Gustavo, 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 Gustavo Sauer Gol Boa Vista Gustavo Sauer Já vi, já está, o Boa Vista pede, o Sauer dá, já vi, já vi, já vi, já está Já vi, já está, o Boa Vista pede, o Sauer dá, foi reto, Gustavo Sauer e depois com categoria Aproveitou a fífia da defensiva do Braga e bateu o guarda-redes Tiago Sá Picando a bola com subtileza para o fundo da baliza do Braga Com muita classe, com muita qualidade, aproveitando da melhor maneira o deslize, a descoordenação da defensiva minhota E Gustavo Sauer depois a ficar com a bola, arrancar para dentro da área, sai Tiago Sá, pica a bola muito bem, Gustavo Sauer faz um bonito golo, coloca o Boa Vista Na partida, consistente Como é que o árbitro não interrompe, está Há uma falta sobre Pérez Sim, há falta e por lá diz o jogador está aflito no relevado e o árbitro não interrompe Olha o Boa Vista a tentar aproveitar mesmo assim, passou a Musa, rematou a Musa, vai ser um golo e é golo Boa Vista Boa Vista Peter Peter Musa Gool Boa Vista Peter Musa As saudades que eu já tinha de saltar na cadeirinha, relatar um golo teu Peter Musa 2-0 A ponta de lança, mesmo com a equipa do Eça Com 10 jogadores, uma vez que Sebastián Pérez estava lesionado, caído no relevado Mesmo assim o Boa Vista, numa arrancada de Peter Musa, passa pelo guarda-redes Tiago Sá e atira para o fundo da baliza deserta, 2-0 Esqueceram-se de Peter Musa aproveitar está o ganho do Boa Vista, excelente Peter Musa a conseguir depois levar a melhor, passa por Tiago Sá, olha para a baliza, foi só rematar a bola, entrar devagarinho e o Boa Vista ampliar para 2-0 O Boa Vista, agora é o Iusufa, o Iusufa, golo Boa Vista Boa Vista O campeão marca Iusufa O Boa Vista O Iusufa Já vi, já está, o Boa Vista pede o Iusufa dá, já vi, já vi, já vi, já está, já vi, já está, o Boa Vista pede e o Iusufa dá, 3-0 Foi uma avenida da Boa Vista que o Iusufa aproveitou para rematar e fazer o terceiro da equipa do Eça Está imparável a Pantera e o Iusufa a olhar para a baliza, a acreditar, a arrematar, a bola a entrar junto ao aposta direito Um pouco mal batido, o Tiago Sá atarentado por completo a equipa do Sporting de Braga Ricardo Horta teve que chamar todos os jogadores, reuniram-se ali em círculo porque as coisas estão difíceis Porto Monteiro, eu penso que isto está, um deles foi Vítor Tormena, o outro Mário Gonzalez e o outro jogador que entrou foi Lucas Mineiro Bola para Sauer, passa bem, Sauer no primeiro, passa no segundo, arrancada de Gustavo Sauer O passe é para o lado direito, para Nathar, é perigosíssimo, o Boa Vista, entra Nathar na área, o remate, golo! Que golaço! Pastão de Nathar! Boa Vista! Gol! Boa Vista! Mas caminho! Toma lá pipocas! Pastão de Nathar! Já vi! Já está! O Boa Vista pede, o Nathar não! Já vi, já vi! Já vi, já está! Que tiraço! De Nathar! 4-0 para o Boa Vista! E a sorte, Teófilo, é que o tirácio de Nathar, a baliza tinha rede, porque se não tem, a bola ia para a avenida! É fortíssimo o pontapé de Nathar Santos, grande golo do jogador brasileiro, excelente, depois de receber passe de Gustavo Sauer, está a jogar muito Gustavo Sauer, a arrancar, a entregar bola na frente, e depois Nathar Santos faz o resto. Entra na área, aguenta a pressão do defesa, olha para a baliza, remata fortíssimo e colocado, golaço de Nathar Santos! Que golaço, a Costa Monteiro é um golo... E outro penalti! Outra vez o duelo entre Ricardo Horta e Bracali. É, e é lance para o Guilherme Sousa colocar no site da TSF, porque não é nada vulgar ver isto. Olha o pontapé de penalti, Ricardo Horta, vai partir para a bola, Ricardo Horta, pé esquerdo, saco! Brana! Ricardo Horta! Gol! Brana! Ricardo Horta! Já vi, já está! O Brana pede o Ricardo Horta, já vi, já vi, já vi, já está! Já vi, já está! O Brana pede Ricardo Horta... Júri Medeiros! Medeiros! É Medeiros? Medeiros! Júri Medeiros, ok! Júri Medeiros então, não Ricardo Horta, mas Júri Medeiros houve troca então na marcação da grande tonalidade, a primeira por Horta, certo? E então só a segunda, peço desculpa, não me apercebi desse facto, pensei que era Ricardo Horta que ia bater outra vez o penalti, não foi, foi Júri Medeiros, e então o 4-1 e o golo de Júri Medeiros para a equipa do Sporting Braga, e o Bracali, atenção, ainda acertou o lado. Sim, agora atirou-se para o outro lado, que tinha tirado há pouco para o lado direito, agora para a esquerda, o remato a sair também para a esquerda, e por pouco que conseguia tocar na bola, arrematada por Júri Medeiros. Aliás, a Barracali, o guarda-lhe... ...esta noite no Bessa, este equatoriano de 21 anos, Jackson Proves. É, se conseguir dominar a sua impetuosidade e agressividade... Atenção agora, Musa, vai isolado, para a baliza, pode ser o quinto, do bom vista, Musa, no passe, vai fazer o golo, Gustavo, 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 Gustavo Sauer, assistência de Petar Mousa, fez o que quis, fez gato, sapato, da defesa do Braga, Petar Mousa... GOOOOOOOL... Bom vista! Gustavo Sauer! Já vi, já está, o bom vista pede, o Sauer dá, já vi, já vi, já vi, já está, já vi, já está, o bom vista pede, o Sauer dá, e dá em 12 dupla. Esta noite é o segundo golo de Gustavo Sauer, com 5 para o Boa Vista, 1 para o Braga. Que grande arrancada de Musa, fantástico, levar toda a gente à frente, levar a melhor também, em cima da defesa do Braga, e depois não teve a tentação de rematar, viu Gustavo Sauer, faz um passe para o companheiro, e Sauer foi só empurrar a bola para dentro, chapa 5 do Boa Vista. Corta Monteiro!